Atletismo agora, olha só que notícia sensacional. A piaudense Letícia Maria Nonato Lima, que é treinada pelo professor Antônio Nilson, conseguiu vaga para a semifinal dos 200 metros rasos no Mundial Sub-18 de Atletismo, disputado no Quênia. Pode pôr imagens aí? Olha aí, ela chegando em segundo lugar. A brasileira fez o nono tempo entre as 32 participantes das eliminatórias desta sexta-feira, dia 14, hoje. Letícia ficou em segundo lugar na sua série classificatória, com 24 segundos e 74 centésimos. Com isso, ela obteve o direito de disputar a semifinal do torneio, está aí a Letícia, neste sábado, dia 15, todos nós, na torcida por ela, 11h10 da manhã, horário de Brasília. O tempo da piaudense na prova ainda pode melhorar. Letícia se classificou para o Mundial após alcançar 24 segundos e 28 centésimos no troféu Norte-Nordeste deste ano. Os treinos de Letícia Maria aconteciam na cidade de Timó, com a construção da pista olímpica, que fica dentro do complexo esportivo da Universidade Federal do Piauí. Ela está treinando agora, lá, aqui em Teresina, sob comando do professor Antônio Nilson, que é esse grande revelador de talentos do atletismo piaudense. Foram outros, né? O Avelar também, o professor Avelar, que revela talentos. Tem muitos aí.